Olha quem está aqui no estúdio conosco, o deputado federal Atira Filho. Perguntei a ele se ele estava na praia, mas não, estava no interior. Uruçuí, Iuma, então está meio bronzeado, é a Quintura, meu amigo. Se bem que tanto faz, né? O deputado do interior, Terezinha, dá no mesmo, a Quintura, seja bem-vindo. Obrigado, Douglas, obrigado. Dá um bom dia aqui a todos os telespectadores da TV O Dia. Dizer da alegria de mais uma vez estar aqui para conversar com os piauínses. Eu estava em Uruçuí, Iuma, mas estive também em Barra Grande e Luiz Correia, que são praias, né? Não deixa de você passar um diazinho na praia, não tem problema, né? Deputado, o senhor é da área educacional. O seu pai, o ex-deputado federal Atila Lira, e também já foi secretário de Educação do Piauí. Então, a família toda tem um envolvimento direto com a educação. E o senhor, quando foi eleito, aliás, na sua plataforma de campanha, o senhor falava muito sobre educação, que um dos focos do seu trabalho em Brasília seria educação. E o senhor vem, inclusive, fazendo isso desde que assumiu. Eu queria começar a nossa conversa falando sobre o novo ensino médio. Eu queria que o senhor atualizasse quem está nos acompanhando sobre o novo ensino médio, que ainda é motivo de muita discussão no país. Bem, Douglas, é interessante. Nós temos duas pautas importantes sobre a educação no próximo ano. Primeiro é o novo ensino médio. Isso é uma pauta importante, até porque nós tivemos o resultado do Enem. E hoje o Enem movimenta a nossa juventude, que é onde ele tem acesso ao ensino superior e tem acesso aos programas que também dão o ensino superior, como o ProUni, o FIES e as universidades públicas. Então, o novo ensino médio é importante. Muito bem para esse jovem. E temos também uma pauta importante, que é o Plano Nacional de Educação. Nosso Plano Nacional de Educação tem 10 anos e ele encerrou no final desse ano passado. E aí nós temos que discutir algumas metas para os próximos 10 anos. Esse Plano Nacional de Educação é elaborado pelo governo federal, juntamente com os membros do Congresso Nacional e entidades, onde a gente decide onde a gente quer chegar, quantas matrículas nós queremos ter no ensino médio, no ensino básico, nas creches e no ensino superior. Então, é muito importante a discussão do Plano Nacional de Educação. Portanto, nós temos essa... Não, mas tem que ser discutido no primeiro semestre, nos próximos três meses, tem que ser discutido tanto o novo ensino médio, que está na Câmara dos Deputados já para ser votado, o relatório do deputado Mendonça Filho, ex-ministro da Educação, onde ele altera o ensino médio que foi aprovado no governo Michel Temer, que era para ser implantado agora, mas que o governo Lula suspendeu para discutir um novo, do novo ensino médio. Esse relatório está pronto, vai ter umas alterações na quantidade, na carga horária do ensino básico, do ensino médio, voltando, aumentando a carga horária do básico, das disciplinas básicas, e tendo também uma parte de ensino profissionalizante. Agora, trocando em miúdos, antes de a gente falar mais um pouco sobre o Plano Nacional de Educação, trocando em miúdos, essa carga horária que o senhor falou das disciplinas básicas, português, matemática, serão disciplinas que durante o ano terão uma maior quantidade de aulas. Isso, isso. Nós temos o atual sistema tradicional, onde só tem essas disciplinas básicas, são essas que os alunos estudam para o ensino médio. O novo ensino médio, ele trouxe os itinerários formativos, é onde ele traz o ensino profissionalizante para a grade curricular, que é importante. Só que, do jeito que estava, tinha uma carga horária muito extensa, então, diminuindo muito a matemática, o português, enfim, essas disciplinas básicas. O que é que o governo, juntamente com o novo relator, quer diminuir essa carga horária do ensino profissionalizante, voltando a ter uma carga horária maior do ensino básico. Por quê? Porque a gente não tem uma educação pública igual a todos do Brasil. Nós temos lugares mais desenvolvidos do que o outro, que termina, se você botar um ensino profissionalizante maior, ele vai ter um benefício naquela área de formação. Isso tudo vai ser cobrado no Enem. Então, o novo relatório é no sentido de que voltar a aumentar a carga horária das disciplinas básicas, mas também manter uma carga horária um pouco menor para o ensino profissionalizante. E como é que ficaria, deputado, o currículo como está, quer dizer, com essa alteração de carga horária, aumentando a carga horária das disciplinas básicas, e como é que funcionaria o ensino profissionalizante nesse novo ensino médico? É o seguinte, tem duas propostas. O governo defende a proposta que nós tenhamos 2.300 horas para disciplinas básicas. São essas tradicionais que estão sendo cobradas no Enem. E 400 horas para o ensino profissionalizante. Em todo o ensino médio? Em todo o ensino médio. Então, o ensino médio passaria a ter 3.100 horas, certo? Ou seja, 2.300 para o ensino básico. O ensino básico, eu digo, são as disciplinas básicas, tradicionais, que os alunos já estão estudando no Enem. Com o aumento das principais, quer dizer, português, matemática? É, volta a aumentar ela, porque a proposta era de 1.800, então passa-se a 2.300. E 400 horas para o ensino profissionalizante, onde teremos 4 áreas básicas de itinerários formativos para poder o aluno escolher. Então, tem 4 opções, cada aluno escolhe a sua opção. É, dependendo da escola, da região. Ele escolhe quando entra no ensino médio. É, ele escolhe quando ele está estudando no ensino médio. E aí vai até o final, mas se escolhe. Aí vai ter os itinerários formativos, que vão ser normas de aprendizagem, que vai ter o ensino profissionalizante. A proposta do relator é um pouco diferente em relação à carga horária. Ele diminui de 2.300 para 2.100 e aumenta o ensino profissionalizante de 400 para 700. Então, a divergência hoje é esta. Entendeu? O que é que eu acho? Eu acredito no meio termo. Entendeu? Eu acredito que nós temos que ter o ensino profissionalizante, porque o ensino profissionalizante é o melhor ensino na Europa, nos Estados Unidos. É onde os países envolvidos da OCDE estão fazendo. Nós temos que ter o link do mercado de trabalho com o ensino médio para o aluno, quando sair, já ter uma profissão. Claro que ele tem que continuar o ensino superior, mas ele já pode sair com habilidade profissional. Inclusive, escolhendo uma área, ele pode até optar por essa própria área do ensino superior, aprofundá-los. É a tendência. A tendência é que você escolha no ensino profissionalizante, nessa carga horária complementar, uma área que você tem afinidade e que provavelmente você sai com habilidade já para ser técnico em alguma área e, em seguida, podendo entrar no ensino superior naquela área. Eu acho que faz mais sentido, é o que acontece na Europa. Então, o que a gente tem que mudar, tem. Eu só acho que as disciplinas básicas, a gente tem que continuar a ter com a boa carga horária, porque a gente ainda tem muita deficiência no Brasil do ensino. Então, a gente tem que trabalhar com esse mix. Deputado, e como é que o ensino profissionalizante, seria cobrado no Enem também? Não. Aí, o Enem, ele teria, seria cobrado mais uma parte que seria comum a todas as áreas, que teria em todo o Brasil, e a maior parte da cobrança seria mesmo esse sistema tradicional que está sendo cobrado aí hoje. O certo é que nós temos que resolver, porque em 2025 o Enem já vai ser, com base, esse novo ensino médio. Que a previsão é de entrar em vigor agora, esse ano? Não. Entra em vigor, a gente resolvendo isso, entra em vigor em 2025. Não dá para entrar mais no ano, porque já está delimitado até o final do ano. Para a gente fechar essa temática da educação, voltando ao Plano Nacional de Educação, como é que está o governo, os parlamentares, quer dizer, governo e congresso nacional, a disponibilidade diante de tantas pautas, como a que o senhor falou, votação do novo ensino médio, aí tem reforma tributária ainda, reforma fiscal, vetos presidenciais. Então, como é que está a mobilização para essa discussão do Plano Nacional de Educação? Geralmente, essa discussão, eles ficam adiando, porque o governo geralmente se interessa mais na questão tributária, na questão de leis que impactam na receita e no orçamento. Mas tem que ser discutido, porque eu acho que qualquer país para se desenvolver hoje tem que passar pela educação. E nós temos um ministro muito forte, que é o ministro Camilo, então é importante, é prioridade do governo. O governo já está mandando uma proposta, discutida pelo ministro da Educação, ele deve estar encaminhando logo logo, onde o Plano Nacional são metas em cada área de ensino, que o governo federal, com as secretarias estaduais, que o Brasil tem que atingir, tanto no setor público, como também com o setor privado. Então, assim, por exemplo, o ensino superior hoje, nós só temos 17% dos jovens entre 18 e 24 anos nas faculdades. A meta era para ser 34%. Então, nós chegamos e não atingimos muito nem a metade da meta. A metade da meta. Então, assim, tivemos 10 anos para atingir e não atingimos. Aí tem que ter política pública, tem que ampliar os programas do governo federal, como FIES, ProUni, tem que fortalecer as universidades públicas e os institutos federais, dando mais acesso. Então, isso serve, por exemplo, tem uma meta onde a gente tem que ter 34%, aí o governo tem que ter diretrizes, prioridades, políticas públicas, para que a gente atinja essa meta. Quer dizer, isso é no ensino superior, no ensino médio, no ensino básico, na alfabetização e nas creches, todas as áreas de educação. Deputado, o senhor acha que, no geral, eu concordo plenamente com o senhor, esse foco na educação, o senhor acha que, de um modo geral, apesar de se discutir mais, apesar de todos entenderem a necessidade de se investir mais em educação, de colocar essa pauta como prioritária, não como pauta secundária, ser discutida apenas quando não houver uma outra pauta que seja, digamos, politicamente mais interessante, o senhor acha que, de um modo geral, nós ainda estamos distante de uma realidade que se discuta e que se aplique efetivamente o resultado dessa discussão em relação ao centro educacional? Eu acho que a gente ainda tem que ter educação como maior prioridade, eu acho que em todos os âmbitos, seja governo federal, estadual, municipal. Nós temos uma lei que financia a educação, que é o Fundeb, que é importantíssimo, já foi uma vitória, a gente não pode deixar retroceder isso e, no mais, é ter prioridade do governo federal, que está tendo. Eu acho que o governo Bolsonaro pecou muito em relação à educação, ele foi importante em algumas áreas, mas na educação pecou e a gente não pode. Claro que teve a pandemia também, que aí não é culpa de ninguém, com isso a gente teve um retrocesso na aprendizagem, mas a gente ainda está muito longe em relação a índices educacionais, comparando com países da OCDE, níveis de aprendizagem, isso está claro. Então, a gente tem que melhorar muito, então é pauta fundamental, tanto financiamento público como políticas públicas, ou seja, tem que ser prioridade de qualquer governo. Eu acho que esse governo, em relação à educação, está no caminho certo, o ministro é muito bom, ele é um homem do Ceará, onde tem as melhores escolas da educação básica do país, então, assim, o presidente Lula pegou um cara que é muito bom no que ele fez e trouxe para nível nacional, então acredito que está no caminho certo. A gente precisa que todos façam o dever de casa, os secretários estaduais, os secretários municipais, enfim, a própria sociedade, porque a educação tem fundamental, a família também tem um papel nesse processo, a formação de professor, enfim, eu acho que a gente vai melhorar, claro que isso é década, a gente não melhora apenas no governo, a gente melhora em dois, três governos, então, assim, para a gente melhorar o índice, a gente tem toda uma política de ciclo, de cinco a dez anos, então, eu acho que a gente fazendo o dever de casa, a gente vai conseguir. Sobre os vetos presidenciais, como é que está essa discussão no Congresso Nacional, só porque eu quero já perguntar ao senhor também sobre a possibilidade da Federação entre União Brasil, progressistas e republicantes, mas em relação aos vetos presidenciais. Não, existem vários vetos, né? O presidente Lula vetou alguns itens importantes de alguns leis que foram aprovadas no Congresso Nacional, era para ter se discutido isso ainda no final do período legislativo passado, ainda em dezembro, mas não colocou em pauta, não sei se é porque com medo de ser derrubado os vetos ou por não achar conveniência. Tem a questão do marco legal indígena, tem questões sobre, tem projetos de decreto legislativo em relação a armas, nós temos vetos em relação à questão tributária, a própria reforma tributária, acabou o fiscal, temos vetos em relação ao cronograma de execução das emendas parlamentares, que é uma discussão importante, que é o cumprimento do orçamento das emendas dos parlamentares, ou seja, deputados e senadores. Então, eu acredito que isso que deve ser a pauta prioritária agora no início do Congresso. Não vai ser fácil, porque o senhor elencou aí, só o que o senhor elencou são vetos importantes e de áreas diversas. Então, não dá para colocar todo o bambalá e discutir, não tem que ser discutido um a um. Na verdade, não há mais nem o que se discutir, porque tudo já foi discutido. É mais uma habilidade política de convencimento ali de votar no veto a favor ou contra. Depende da habilidade do governo, depende do que a oposição entende e também de quem é independente. E os principais vetos, o senhor acha que se resolve até quando? Eu acho que no mês de... eu acho que alguma parte será antes do carnaval, na primeira sessão do Congresso, e depois eu acho que até a Semana Santa a gente resolve isso. Até porque o governo tem interesse em resolver... Sem dúvida nenhuma, tem muita coisa interessante que influencia na arrecadação, entendeu? No cronograma das emendas, na vida do cotidiano das pessoas, então é importante resolver. Deputado, agora sobre essa federação. É um assunto recorrente, tanto em nível nacional como em nível local, porque no caso do Piauí, mais especificamente de Teresina, nós temos um quadro bem particular. Porque se o Republicanos se associa à União Brasília, ao Progressivo, formando uma federação, o Republicanos sai da Prefeitura de Teresina, do Palácio da Cidade e passa a fazer parte do Palácio de Silvio Mendes. Então é uma mudança considerável no cenário político de Teresina. Isso sem contar todo o restante do país, que existem casos semelhantes também no restante do país. Agora, o que pesa muito, e aliás o que motivou essa federação, é a bancada federal, que vai ser a maior do Congresso, e obviamente a sucessão na Câmara Federal, que atualmente é comandada por Arthur Lira, e seria lançado o deputado federal Marcos Pereira, do Republicanos, para continuar com o bloco. O senhor acha que sai antes da eleição, ou o senhor acredita que essa discussão vai ficar para depois? Eu acho que se for para sair, tem que sair antes da eleição, para ter o impacto que tem o interesse na federação. Federação é você juntar interesses partidários, se juntar para poder ficar um bloco no país, virar um partido só, por um período de tempo, e tem algumas consequências disso. Por exemplo, a eleição de presidência da Câmara, geralmente quem tem a maior bancada tem direito, tem mais força para eleger o presidente da Câmara. Isso diz respeito às comissões, indicação das presidências de comissões, que tem influência no país todo, por exemplo, a maior bancada indica a CCJ, a Comissão de Finanças, as principais comissões. Então, tudo isso tem consequências no país em relação a poder para distribuir isso aos partidos. Então, eu acho que isso tem que ser decidido de sim ou de não. Além disso, e tem que ser antes das eleições, eu acho que tem que ser antes do período da... Da janela partidária? Não, não, da distribuição das comissões na Câmara. Então, eu acredito que seja aí, isso deve ser decidido ou de sim ou de não em fevereiro. Mas, pelo que o senhor tem, pela sua relação na Câmara dos Deputados, com seus pares, tanto do progressista quanto de outros partidos, o que é que se discute, qual a tendência que o senhor enxerga? Eu acho que é o seguinte, imagina que cada Estado tem seus problemas internos. Aqui, por exemplo, com a União Brasil não seria problema, já com republicanos, tem um problema... É progressista com a União Brasil, não teria problema. Não teria problema, mas se você for ao Rio de Janeiro, por exemplo, o progressista não quer com a União Brasil. Enfim, então você tem problemas pontuais, Minas Gerais, entendeu? Enfim, mas eu acho que na maior parte, há uma convergência para se ter. Mas esses colégios que o senhor falou, esses Estados importantes, pesam muito. Peso, claro. Mas eu acho que a habilidade dos presidentes, no caso do União Brasil, do Rueda, do Marcos Pereira e do presidente Ciro Nogueira, eles são bons de diálogo, né? Então, acho que... Mas assim, não é fácil, porque são três partidos... Três grandes partidos. São grandes partidos. Mas eu acho que pelo menos de dois, eu acho que vai sair até as eleições. Não, não sei. Não posso te dizer que seria com a União Brasil. Quer dizer, eu só acho que podem ser os três ou podem ser só dois. Pode ser os três ou pode ser só dois. O que vai ter, eu acho que vai. Eu sou um dos que defende, que tem a junção com os três. Eu defendo que seja a federação, seja com os três partidos. Nós vamos ter outro... Vai ser uma mudança nacional em relação a isso. Vai ter impacto na política nacional, nas políticas nos estados, nos municípios, enfim. Até mesmo nas eleições nacionais. E eu acho que vai ser uma nova forma de gestão no país, com esse grande... Quando isso vai ser um grande partido. Mas é muito discutido em relação aos três juntos, entendeu? Porque aí se discute uma coisa importante, que é a presidência da casa. A União Brasil também tem um candidato a presidente da casa, que é o Elmar Nascimento. O Marcos Pereira vai pelo Republicanos. Então, só existe uma presidência. Então, agora eu acredito que com um vai ter. E quem fizer vai ter a presidência da casa. Deputado, mesmo com dois partidos, termina sendo a maior bancada? Termina sendo a maior bancada. Se você fizer Federação Republicanos com o PP, você passa de 100. Se você tiver PP com União Brasil, você passa de 120. Então, termina sendo a... E se tiver os três, nós vamos para 170 deputados, com a previsão na janela de chegar a quase 200. Aí eu pergunto, qual é a tendência dessa federação? É apoiar o governo Lula, apoiar o presidente Lula? Porque, por exemplo, a gente já tem parte do Progressista, do Republicanos e também do União Brasil, apoiando o presidente Lula. Mas nós temos, por exemplo, o presidente do Progressista, o senador Cílio Nogueira, que é completamente contra o atual governo, faz oposição, setores do Progressista também. Como é que se comportaria... Porque aí a federação é uma coisa só. São três partidos, mas em termos de CNPJ é uma coisa só. Como é que seria resolvida essa questão em relação ao governo? Não, em termos de CNPJ, não. Eles continuam, cada um com o seu fundo partidário. Não, eu digo que cria um... É, você cria um partido só em relação a decidir blocos partidários, na Câmara e no Senado. Mas eu acho que continua da mesma forma que acontece com cada partido. Se você for na União Brasil, apesar de estar no governo com três ministérios, mas lá tem uma parte que é a favor, tem uma parte que é contra e tem uma parte independente. No Republicanos, que indicou o ministro Silvio, no ministro dos Portos, tem uma parte que é contra e uma parte independente e uma parte que é a favor. E do PP da mesma forma, então, que tem ministério no governo Lula. Então, eu acho que vai continuar. E claro que a maior parte vai ser tendente a apoiar o governo. Mas vai ser dessa forma. Não 100%. Não 100%. Agora, se fala muito com a aprovação da federação da possibilidade, por exemplo, e aí nós estamos falando de 100, 110, 120, dependendo dos dois partidos, se não for de 3, 2, de 150, depois da janela 200, é uma quantidade muito grande de parlamentares. Aí seria brigar com ministérios maiores, com o Ministério da Saúde, por exemplo. Aí, nesse caso, fica mais fácil um diálogo com o governo, porque o peso da bancada é muito grande. Ah, não tenha dúvida que se acontecer a federação com os três partidos, vai ter uma remodelagem na gestão do ministerial no governo. Eu tenho certeza que deve ter alguma mudança. Não tem forma, porque o governo precisa aprovar matérias importantes, precisa ter uma maior parte do Congresso, seja na Câmara ou no Senado, ao lado dele, para poder governar. E não tenha dúvida que isso poderá, não tenha dúvida que isso vai mexer um pouco na questão dos ministros. Não tenha dúvida. Deputado, o senhor, trazendo agora para a realidade local, o senhor falou das suas viagens no interior e nós estamos em um período de pré-campanha. E eu quero começar por Terezinha, depois a gente partir para o interior do Estado. Como é que o senhor tem avaliado o cenário de Terezinha, as pesquisas que estão mostrando o pré-candidato de Silvio Mendes em primeiro, mas também o pré-candidato do PT e Fábio Novo avançando muito na sua pontuação. Como é que o senhor enxerga agora, tivemos recentemente uma declaração do deputado federal de João Larco Verde, dizendo que defende a escolha do vice só para depois, quando o Senado estiver mais definido, sabendo realmente quem são os candidatos que vão concorrer com o Silvio Mendes. Como é que o senhor está avaliando o cenário? Eu acho que está se afunilando, eu acho que está se consolidando as vias. Você tem o Fábio Novo pelo PT, você tem o Silvio Mendes pelo PP e pela União Brasil e outros partidos, por partida, vem da mesma forma o Fábio Novo. E a chapa do prefeito Pessoa também está se consolidando. Eu acho que nesse cenário tem alguns outros candidatos que estão se comportando. Eu acho que isso consolidando o vice, eu acho que só não, acho que o Fábio Novo já deve ter decidido. Mas eu acho que o União Brasil, eu falo por mim, eu defendo que seja mais para Júnior, que é quando estiver consolidado, para a gente poder ter mais apoio e ver mais ou menos como é que vai estar o cenário. Mas o certo é que já está mais ou menos decidido quem são os candidatos e é bom que a população comece a avaliar e comparar e comece a ter opinião em relação a quem vai querer. E a vantagem também, se critica muito a antecipação da campanha, mas se é uma vantagem, essa antecipação é tempo para avaliar os candidatos. A população, o eleitor vai ter tempo para avaliar. Eu acho que é isso que a população precisa, ter opções para ele poder comparar, ver sua história, ver seu trabalho, ver com quem está, ver a estrutura das pessoas que estão em volta, ver quem tem capacidade para poder escolher o melhor, para errar menos. Claro que quando a gente elege uma pessoa, geralmente a pessoa não consegue atingir todas as expectativas que o eleitor teve, mas pelo menos que a gente possa, que Teresina possa errar menos em relação à escolha do seu prefeito. Eu não tenho dúvida que tem bons candidatos aí, o meu em particular é o pré-candidato, Silvio, que foi escolhido pelo nosso partido. Uma eleição de dois turnos, na sua opinião? Não, eu acho que sem dúvida vão ser eleições de dois turnos. Agora no interior, deputado, das cidades que o senhor tem viajado com os prefeitos, o senhor tem conversado, vereadores, prefeitos, lideranças, como é que está esse clima no interior? A capitã a gente já sabe que desde o ano passado vem nessa pré-campanha, muitos chamam até de prévia, como se fosse, as prévias muito caracterizam os Estados Unidos, as prévias, tudo está acontecendo já, mas foi muito antecipado realmente. No interior, agora o clima está começando a esquentar um pouco mais? Rapaz, não tenho dúvida, se Teresina já se fala, no interior até antes, Teresina gosta muito de política, as pessoas gostam muito de política. Então acaba uma eleição estadual, que acabou em 2022, e em 2023 já começa a se discutir pré-candidatura de vereador e de prefeito, e essa eleição é uma eleição que é muito mais agitada, porque você tem 224 municípios, cada um com candidatos, sei lá, 4 ou 5 candidatos a prefeitos, dezenas em cada cidade, dezenas de candidatos a vereador. Quando você junta isso, você vê que a política enraiza cada casa, em cada residência do estado do Piauí. Então é muito mais dinâmico o negócio, agitado. Então o povo só se discute isso, e o carnaval vai ser falando de política. É, o carnaval no ano político não tem como fugir, né? Carnaval, esses eventos a partir de agora, todos vão ser discutidos com base em política. Diretamente, só por curiosidade, deputado, diretamente, o senhor está envolvido diretamente porque foi votado, foi apoiado por lideranças, por prefeitos, vices, ou no caso oposição, em quantos municípios? Ah, a gente se envolve em praticamente quase 90, 80, 90 municípios, né? Na eleição desses. Na eleição, porque deputado federal tem que ter muito voto, né? Então, assim, você tem que ter praticamente, são 224 municípios, mas nós trabalhamos em torno de 90, então a gente tem que ter apoio em 90, tem que andar nos 90 municípios, tem que ter os seus candidatos, né? Para poder também dar a nossa contribuição. Eu acho que a gente que é votado, que tem um mandato, a nossa missão é devolver isso para a população com trabalho e com realização. E as pessoas que nos apoiaram é dar presente, né? Dando aquele apoio ao lado dele para poder fazer a campanha juntos, visitando as pessoas, né? Mostrando também o que a gente fez a pedido daqueles que lideraram a nossa campanha para poder convencer a população e eles também terem esse. E para encerrar uma pergunta, como é a mágica para 90 municípios, pelo menos uma vez em cada um durante a campanha? É não parar, é não parar. Chega um momento, deputado, que a agenda do parlamentar, por um período, é totalmente voltada para eleição. Não, sem dúvida nenhuma. Esse ano é um ano que a gente, depois do carnaval, começa. E a partir das convenções, é um negócio que se intensifica. E às vezes a gente não consegue ir a todos os lugares, né? Às vezes você só tem 45 dias de campanha, né? O seu caso seria um pagamento de dois municípios por dia? É, e você tem 90 e você não consegue ir todo dia, porque, por exemplo, o parlamentar federal tem que estar em Brasília, o parlamentar estadual tem as sessões na Assembleia. Então, você só consegue ir a partir da quinta-feira. Então, tenho certeza que a gente não consegue ir em todos os municípios. A sorte é que agora, com as mensagens de vídeo, né? Com a tecnologia, você consegue passar uma mensagem, falar em eventos, mesmo não estando presente, né? Podendo estar presente, não fisicamente, mas, às vezes, de forma virtual, em vídeo, em todos os lugares que você apoia, né? Então, assim, são 45 dias intensos, mas, mesmo assim, a gente não consegue chegar em todo lugar. Deputado, obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui, a sua primeira entrevista de 2024. Vamos continuar acompanhando esses temas que são importantes. O senhor falou da educação, os vetos, e também essa questão da federação, que é um assunto muito discutido em Brasília, e aqui no Piauí, tem essa atenção especial por conta do cenário em Teresina. Obrigado, mais uma vez, pela aceitação do convite. Obrigado, Douglas, e quero agradecer aqui, dar um abraço a todos os piauienses, dizer que nós continuamos trabalhando aqui pelos municípios que representam, em especial pela cidade de Teresina, e que logo, logo, a partir da próxima erana, estaremos em Brasília, a partir de fevereiro, e primeiro de fevereiro, dando continuidade e retomando os nossos trabalhos à frente do nosso mandato na Câmara dos Deputados.